Salve, salve galera, estamos filmando a segunda parte aqui da Cotipe Estamos aqui na engenharia de Piracicaba, na escola de engenharia de Piracicaba Gravando os carros antigos, curtam, compartilhem, divulguem nas redes sociais Um grande abraço a todos Obrigado Doge charger Vamos lá, vamos lá, vamos lá E como é que a gente tem por lá em casa? Beleza, um beijo para o clipe. E a pessoa não tem nada. Beleza. Bom serviço, hein? Eu sou mesmo, bom serviço. Tá bom. A gente vai ter um óbvio. Música Vamos lá. E aí Aí galera, tomara que tenham gostado aí Curtem, compartilhem, divulguem nas redes sociais Um grande abraço a todos, até o próximo evento